Olá pessoal, saudações geográficas. Aqui quem fala é a professora Luciana Coutinho, docente orientadora de Geografia e Sociologia do Prevup. Hoje nós estamos aqui na Universidade de Pernambuco, Campos Mata Norte, no Laboratório de Biomonitoramento Ambiental. Laboratório este que permite estudar elementos referentes às rochas, aos tipos de solo, fazer experimentos em relação à questão do clima. Então é muito importante que vocês se liguem nessas temáticas, assim como também as questões referentes à poluição, a arcovirose, as dinâmicas e conflitos socioambientais presentes nos dias atuais. Então fica a dica e bons estudos!